Oi meu nome é Alton, nesse vídeo eu vou traçar uma boca de lobo em 45 graus, o traçado vai ser esse aqui que eu já fiz o traçado Adquira hoje o melhor pack de infoprodutos para traçados de caldeiraria, são apostilas originais, videoalas, ebooks e a planilha com mais de 50 cálculos automatizados São mais de 50 infoprodutos, converse diretamente comigo e receba a qualquer hora diretamente no seu whatsapp Oi meu nome é Alton, nesse vídeo eu vou simular o traçado de uma boca de lobo em 45 graus, mais ou menos parecida com essa, só que com diâmetros iguais Eu vou utilizar essas duas latas de Pringles para fazer o traçado Como eu vou fazer um módulo para cortar esse tubo aqui, eu vou ter que medir o diâmetro externo desse tubo Não tem problema se eu pegar alguns milímetros maior, claro, alguns pouquinhos né, o importante é que não fique menor Então digamos que ele tenha 70 milímetros, então já sei o diâmetro externo do meu tubo que eu vou utilizar para fazer o módulo para cortar o tubo Não vou calandrar, então não preciso pegar o raio médio 70 70 Eu vou utilizar o esquadro do papel aqui para ficar sempre retinho Eu vou fazer uma linha Vou fazer uma linha mais abaixo Uma linha reta Lembra que eu estou preocupado com o módulo para cortar o tubo, eu não estou preocupado com a altura, com o tamanho, não Eu não vou calandrar uma chapa, eu vou apressar o tubo e cortar o tubo Depois que eu tirar o módulo ele não serve mais para nada Vou fazer outra linha do esquadro aqui, em pé na vertical Vou fazer uma espalha Agora, antes de cruzar as linhas ali, eu vou achar o diâmetro do meu tubo O raio tem, o raio não, o diâmetro do tubo é 70, então tem um raio de 35 Então eu coloco o raio de 35 aqui mesmo E vou abrir um círculo aqui Bom, minha A minha boca de luva vai ter 45 graus exatos Se ela tivesse Eu posso usar o transferidor de graus Para transferir esses 45 graus Se ele tivesse um outro grau diferente Eu poderia usar o transferidor para transferir esse outro grau Mas como ela tem 45 graus E eu não quero usar o transferidor Eu vou fazer assim Como eu fiz um círculo no senha, como representa o centro do meu tubo Do meu dedo inteiro Eu vou dividir esse círculo em 4 partes Só que eu dividi apenas uma parte Eu posso pegar um meio aqui Marcar mais ou menos onde fica o meio Se eu não conseguir achar Eu venho do outro lado Daí eu só abro um pouquinho Agora eu já consigo pegar o meio É um jeito de pegar um quarto do círculo Ou você pode abrir o compasso Qualquer abertura E fazer isso aqui Você marca um X aqui Vem do outro lado E marca um X aqui Se você ligar ao centro Você vai ter a metade Do quarto do círculo Que representa 45 graus Vou determinar um ponto qualquer aqui Desde que fique distante Para que eu possa fazer o desenho E vou fazer E jogar O mesmo raio Desse círculo aqui Porque os tubos Têm os diâmetros Iguais Então Eles vão estar todos na mesma medida Aqui E vou jogar aqui também Você viu que eu coloquei Eu só vim ter a ponta seca na linha No mesmo dia não É só para eu poder Pegar o esquadro do Do outro círculo Pegar as linhas tangentes E fazer o tubo Beleza Agora se eu ligar Aqui Fazer as linhas tangentes Ao círculo Eu vou ter a medida Do diâmetro do tubo Eu risquei tudo o desenho Porque é só um esboço Depois por cima Desses ritos Que eu vou fazer o desenho Aqui em cima Se eu quiser Fazer uma linha Em 45 graus Bom Primeiro eu vou ter que esticar Mais essa linha aqui Até cortar o seco Agora eu venho Com o vasca ponta seca aqui Pega qualquer abertura Desde que passe na metade Qualquer abertura mesmo Passar na metade Eu passo Um pouquinho maior Aí Ficar fora do círculo mesmo Agora eu faço a marcação aqui E faço outra marcação aqui Se eu quiser fazer para o outro lado também Eu faço E fica mais fácil Agora eu já consegui pegar Esquadra daquela medida ali Para eu fazer o tubo Tem que eu estar fazendo esboço aqui Não faz mal Vou riscar a sua pele Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui Agora eu posso dividir Esse círculo que representa a boca do meu tubo Em quantas partes eu quiser No meu caso aqui eu vou dividir em 12 Como se fosse em 12 Então eu pego o raio do círculo Eu faço uma marcação aqui E outra marcação aqui Por que eu vi só metade do círculo? Porque esse tubo aqui Ele vai ficar até metade Do outro tubo Ele não vai ficar até embaixo Então não tem como Então duas Um quarto do círculo Se eu dividir em um quarto do círculo já está bom Agora desse lado aqui Eu vou ter que dividir o círculo Metade do círculo Então eu vou marcando Pego o raio E vou jogando nas extremidades assim Beleza Agora aqui você pode usar o esquadro Se você quiser Porque as asinhas tem que ficar retinhas Do esquadro Só que eu vou fazer carrega mesmo Que não tem Não precisa Ser bem retinha Então eu vou cortar o tubo Usar o esquadro aqui Eu posso usar o esquadro aqui Eu posso usar o esquadro aqui Eu posso usar o esquadro aqui Eu peguei o esquadro do papel então fica muito fácil Agora eu vou conferir no esquema aqui para não fazer cargadinha Ponto 3 ao meio Ponto 3 ao meio Tá ligado? Aqui Então eu vou ligar bem no centro No centro de todo o círculo Do círculo que eu fiz Para fazer a planificação Então o primeiro ponto que eu vou pegar é o centro Sendo daquele primeiro círculo que eu fiz Agora Eu vou pulando Agora eu vou pulando um ponto para dentro A linha se cruza aqui Aqui e aqui Depois elas se cruzam aqui Porque essa linha aqui Já peguei a linha Então pega a segunda linha Daí eu pego a terceira linha Que eu uso aqui Pego a quarta linha A última linha Não Aqui fiz errado Fiz aqui A última linha é aqui Se você achar que é mais fácil Fazer assim Você pode fazer assim Como essa linha aqui É no meio Então vai ser a 4 Essa linha vem no meio E essa outra linha aqui também vem no meio Então aqui vai ser a 4 É 4 3 2 E 1 4 3 2 E 1 A linha 4 Ponta na linha 4 Linha 3 Ponta na linha 3 Linha 2 Ponta na linha 2 E a linha 1 da 1 É 1 Desse lado tem que ter a mesma coisa Se isso aqui fosse 3 2 1 3 Vem com a linha 3 Ponta na linha 3 2 Vem aqui Vem aqui Vem aqui A hora que ela se cruza aqui Ponta na linha 2 E a última A linha 1 Que é o final da peça Cruzou Ponta na linha 1 Você não precisa arriscar Vou fazer na prática Eu estou arriscando para Para a ilustração Você precisa da distância dos pontos Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Agora posso dar forma ao meu desenho Vem aqui Agora eu vou utilizar essa outra folha de papel para fazer a planificação. Vou fazer uma linha reta no meu caso de papel, que daí facilita bastante a minha vida. Posso fazer uma linha de folha afora, para determinar um ponto de onde eu quero começar o desenho, em qualquer lugar dentro da folha, vou começar aqui, então faço outra linha do esquadro ali. Agora eu vou jogar a medida do perímetro daquele tubo. Eu jogo primeiro a medida do perímetro e depois eu divido. A medida do perímetro é duas vezes o raio vezes o π, ou o diâmetro vezes o π, ou o diâmetro é de 70. Então 70 vezes o π vai dar 219,9. Vou render o mapa 220. Então a primeira coisa que eu faço é eu jogo a medida do diâmetro exato, porque ele não fecha maior nem menor. 220. 219 ou 220. Então aqui vai ficar o final do meu perímetro. o perímetro. O perímetro daquele diâmetro lá. A peça vai ficar aí dentro. Eu vou dividir no meio. Primeiro. 219. 22. Vou colocar 220. 220 dividido por 2. O negócio é de 10. Eu vou achar o meio, porque o tubo tem duas faces. essa face que dá para ver e a face de trás que é idêntica a essa que dá para ver. Então se eu dividir no meio e jogar as medidas exatas de um lado e do outro, eu vou ter a medida espelhada. Vai ser igual as duas faces. 110. Então fica aqui. Vou dar uma conferida ali para ver se está exatamente no meio mesmo. Peça pequena. Vou abrir o compaço desse lado. Vou arriscar no meio. até vir do outro lado. E já confira se está no meio certinho. Não ficou exatamente no meio. Vou abrir um pouquinho o compaço. Vou fazer um risco no meio. Beleza. Eu já dividi o tubo em duas partes. A metade para lá vai ficar aquele recorte lá e a metade para cá vai ficar o recorte também. Agora eu posso dividir. 220 dividido por 12. 220 dividido por 12. 12 partes de 18,33. Eu vou jogar essa medida no meio. aqui no meio. Agora eu vou fazer assim. Vou pegar essa divisão aqui. A medida da divisão. E vou jogar ela para o outro lado. Joguei ela para o outro lado. Agora eu venho de lá para cá. Aqui fica idêntica as divisões. Aqui. Aqui. Até fechar. Aqui. Fechou. Você viu que a última divisão ficou meio apertadinha ali. É difícil pegar as divisões azar. O importante que fazendo isso as linhas vão estar idênticas do lado e do outro. do outro lado e do outro lado. Então tem como fechar um cavalado. Por vira azul não faz assim não que é melhor. Agora vai riscar todas as linhas do esconde. aqui. Agora eu tenho que fazer as medidas ali. Não precisa usar esse guia numeração. Se eu começar daqui. Eu vou terminar aqui. Depois eu volto. Daqui para lá para cá. Vocês vão entender. Então eu quero começar a parte menor. melhor. Aqui. Aqui está começando a parte menor. Então eu quero que fique nesse formato aqui. aqui. Então a parte menor aqui já é 1. Então eu vou começar a dar menor. E eu vou seguir a sequência. A 1 eu jogo na primeira linha. E na última linha. Daí a 2. Então eu sigo a sequência. Uma linha e a penúltima linha. De um lado e do outro. Marca a linha 4 deu o tamanho da peça. Deu. A linha 4 e a linha maior. Agora naquele outro lado. Pegando o compasso mais leve. Jogo de um lado e do outro. Sempre na sequência. Agora 2. E a última é a linha 1. Agora é só arriscar. Deixa eu pegar a placenta para mim o formato. E aí? Deixa eu pegar a placenta para mim o formato. E aí? Nesse postil, todos os traçados são reais. São todos feitos com software, então se tem esse formato, o traçado tem que ficar desse formato. Não é feito no Paint não, é feito com um software de edição, no traçado de cálcio. Agora aqui. Vou recortar e colocar no tubo para ver se vai dar certo o corte. Nesse vídeo eu não vou fazer o furo, mas vou fazer o corte. Não vou fazer o corte. Não vou fazer o corte. Não vou fazer o corte. E finalmente a peça ficou com esse formato aqui. Você viu que ela fechou bem certinho, não tem erro. Olha lá, não tem uma aberturinha, nada de... Ela está no mesmo formato. Então é isso aí. Valeu e até a próxima e muito obrigado. E aí 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 O que é isso?